Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone, continuamos na taverna dessa semana, acho que continuamos na mesma taverna, igual que era o mesmo nome, rocha negra, colizamos com rocha negra, então vamos ver aqui, vou trocar isso daqui, deixo debaixo da terra, deixo o raptor fofinho, desenho enterrado, roubadachinha. Achei aqui, olha, armas, achei aqui, achei que seria outro, olha só, sexta turno tem uma arma com escudo, bem legal. Ok, desculpa uma casa e você pode... Ob Senh, nós temos a casa do recente, tá? Compre 3 caras no final da sua turno, descarte isso. Ah, um piano. Achei que ia sair alguma coisa da hora. Esse daqui é bom. Vou jogar esse daqui também. Meu trabalho é essencial! Me deixo em paz. Não. Você vai adorar minha nova receita. Agora deu, cara. Nem posso encher. Beleza. Ok. Ele vai... Oito... Acredito. Mais demais. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Não sei quantos vai ser. Um, três... Um, cinco, né? Ah, ok. Nossa. Obrigado. Não, não fica assim. Nada pra fazer. Ela tem que incorporates... Ah, essa janganou. E aí E aí E aí E aí E aí Ok. Ok. Nada bom. Beleza. Adicionar dois Dracos. Ok. Hmm, sim Dracosa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Agora vou jogar ela, Cinderacosa e esse daqui. Não, acho que não dá. Acho que só Cinderacosa mesmo. Os Ventos chamados de Orgundria consumirão suas armas. Ok. Nada de observar. Raspete. Por asa negra. Ok. É, tá vivo. É, tá vivo. É, tá vivo. Vai, joga isso. Vamos fazer uma tempestade? Receba. Ok, depois eu jogo você. Pra mais cinco. Ok. Vocês não são bem-vindos aqui. Eu não sei quem ele vai tocar. Eu não sei quem ele vai tocar. Você tem um Dracos. Ah, com o rosto né? Não sei se você vem errar. É, eu não sei quem ele vai tocar. Eu não sei quem ele vai tocar. Ok. Descarte esquerda. Esse aqui é o Egg adicionado. Esse aqui é o outro diabo. Vou pegar esse aqui hoje. Ah, mas vai ser Nefarlion. Vai ser Fally para mim. Não sei se consigo vencer Nefarlion. Rei Fubalumba. Contra Nefarlion. Vocês trouxeram a cidade de Dalaran para mim? Larga os tesouros tudo agora. Eu pego meu. Pega meu, meu, meu. Tudo meu, cara. Não pode vir aqui não. Se vocês estão escutando alguém... Ah, se vocês estão escutando alguém... Ah, Sparks. Olá. Oh oh. Outro dragão que vem com dragões. Tá evoluindo os dragões. Que coisa. Mais uma vez ela cai mais à esquerda só. Ah, sua. Tá evoluindo os dragões. Mais esquerda. Vou jogar você, né? Fazer o quê? Ah, eu jogo esse aí. É, é, é. Não sei o que vai acontecer. Mas eu espero que não seja nada do outro pai. Uh, causa dois de danos a todos os lacais. Exceto os dragões. Aí tem dragão porque tem... Esquece. Meu trabalho é essencial. Me deixe mais. Deixem mais. Ok. Ah, a chapa em cima. Eu também. Não sei o que vai acontecer. Ah, não é. Então eu acho que vai bater no... Mas que dizer assim muito. Nossa. Nossa. Bom, vou tirar esse bicho do óbito daí. Esse daqui. Vai doer na minha cara. Abre caminho! E aí. Tá, eu descobri a minha cara. Tá, eu descobri a minha cara. Tá, eu sei. Ok. Ok... Eu acho que isso deu um dano... Espetilente dobrado e salário dobrado! Bem, não é bem isso. Depois eu jogo. Acho que eu vou me arrepender, não sei. É só jogar esse e esse daí. Puraça negra! Ah, não vou dar um card aleatório da minha mão cara. Que card foi isso? Pare de furtar minhas coisas, velho. A sua foda. Poder do nada! Ok, acho que... Vai ter que ser você. Ok, acho que eu escolhi um. É, se tivesse o Bram poderia ser balado. Eu espero o que? Ragnar, o Senhor da Luz, né? Tá bom. Ragnar, o Senhor do fogo. É, se tivesse o Bram poderia ser... O que é isso? Legal, repugnado. Ser do mal é legal. Ah, sabia que era essa. O que é isso? O que é isso? O último suspiro. Deixa eu entrar, cara! É a minha vez! Um toque do caos. Ah, sim. Ah, tá. Um, dois! Nã? Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um! Uh... Ah, eu enxergo o tabuleiro com 2 aburetas. Nossa, eu acho que eu tenho isso aqui. Desaída! Eu também! Eu também! Eu também! Ok. Ai, querida! Nossa, eu já não sei porque o personagem tem esse cara. Oh, Jesus! Eu vou enrolar aqui, vamos ver. Serve que lançaram um feitiço, eu volto aqui um lacarro aleatório dele. É, esse aqui, pode ser esse daqui, tá? Ok! Uh, 4 de I. Ih, rapaz, vai bater em quem? Iiiii. A bruxa é mentirosa! A bruxa é mentirosa! A bruxa é mentirosa! Pô, desgraça! 4 de dano! A bruxa é mentirosa! A bruxa é mentirosa! E aí, eu estou volto. Olha só duas partidas. Sun aqui investido. Esse daqui último suspiro. Sônia. Acho que vou pegar esses daqui. Sei lá. Vamos ver se eu consigo até ir aonde. Eu até aonde? Corre o Impidio. O Impidio! O demais parece se importar. Ah, tem que vencer essa partida, hein? Perdei e perdi. Acho que eu já passei daqui a fase lá. Ah, é verdade. Esse daqui compra cards. Então, e aí, rapaz. Rei Fumbalumba! Fumbalumba! Contra... Belas Trás! Belas Trás! Fuja! Antes que eu perca o controle! Não, eu vou deixar tudo aqui porque... Pelo menos eu não... Eu pego a mil! É tudo meu! Pô! Oi! Pô! 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 Que... Nossa, assim não passei. Vou jogar isso aqui. Bater duas vezes. Desgrama! Para de tudo! Eu sei que ele ataquei, mas eu tô atacando com um. Ah, coitadinho. Ataco! Joga esse daqui, eu não vou jogar nenhum desses daqui, vou jogar esses dois aqui. Não queima não, não queima. Eu vou aturdir então. Um, dois, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, sete. Fala com isso, cara! Fala com isso, cara! Ah, me fez queimar uma sequência que seria o problema. Maligus? Pareça, maligus! Nossa, esse dinheiro! Tem peixe aí? Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele vai precisar dois, com certeza. Um, dois, três... Ah, eu tenho uma... É um papo que não é morto! É um papo que não é morto! É ao seu fim! Eu também! Poder do nada! Opa! 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 Ótimo! 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 É um papo que nem morto! É ao seu fim! É ao seu fim! Ser do mal, Eletro! De volta para o caos! Rosteja! Hum... Ok, pelo menos eu tenho... Vamos matar o Auguste! O que? O que? De volta para o caos? Pronto! Nos liberamos desse dragão! Viveramos o dragão! Viveramos o dragão! Viveramos o dragão! É um garaninho bastante grande, ó! Bela ou cumpri 3 cards reduz... É, legal limpar o campo. Ok, vamos ver. Vou pegar o tipo de guerra aqui. Vamos contra o Fumbalumba, quer dizer, o Ragnaros, poder do Senhor e o Fortress. Rei Fumbalumba contra Ragnaros. Solta, invasor! Larga os tesouros tudo agora! Eu pego meu! Eu pego meu? Tudo é meu, cara. Larga os tesouros tudo agora. Tem que vir aquela arma lá, né? Eu devia ter me ligado a vengueta. Por favor, venha o que eu quero! Eu quero minha arminha para poder dar uns tapas nele também. Ah, droga. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Ok, vou jogar você. Um, dois, três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Posso acender o seu fogo? 3 copias desses, será? Nossa, vamos abrir aquele aqui Noturno dedicado ao jogador, primeiro card e jogado grusto a zero Vamos ligar isso daqui 3 deles Eu servo ao senhor do fogo Ok, vamos tentar isso aqui Hora de cozinhar Eu não estou ligar agora Obrigado Hora de cozinhar Ok, vamos destruir os dois Ok, ultimo suspiro aqui, tá de boa Vamos E agora, quem que eu mato? Não tem problema, não tem problema Não tem problema Não tem problema Tem problema Pegaoue Ouai Pega Opa 밤 Dois. Verdade. Causou três. Causou dois na minha mão. Por que ela caiu exercitando? Meu Deus. Três, seis. Qual que é isso? Que? Ah, droga. É só isso? Vem comigo! Olá! 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 Ok. Também tudo. O Senhor de Força. Que? 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 Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.